Música Municípios do G8 terão assessoria turística da Universidade de Caxias do Sul. Uma reunião realizada em Santa Clara do Sul também apresentou o que cada município tem de melhor para mostrar aos turistas. Os municípios do G8 agora trilham inovação para o projeto Trilhas e Memórias. Os prefeitos do grupo estiveram reunidos em Santa Clara do Sul com especialistas em turismo da Universidade de Caxias do Sul. A ideia é formar parcerias para incrementar o turismo e mostrar aos visitantes a cultura rural. Membros de uma das regiões mais bem exploradas turisticamente no estado, especialistas de Caxias do Sul, falaram sobre trabalho feito na região mais italiana do Rio Grande. Durante a reunião, o grupo da Serra Gaúcha pôde conhecer melhor os atrativos dos oito municípios do G8. A partir deste encontro, será realizada uma espécie de assessoria em turismo através da UCS. Depois da reunião, ocorreu uma visita à Forquetinha. Agora o quadro Nossos Amiguinhos, confira! Música Esta cadelinha foi abandonada. Uma pessoa viu quando uma caminhonete parou e a largou. Infelizmente, ninguém anotou a placa. Agora ela dorme dentro de um sofá fechado com tábuas. Voluntários dão comida e água. Parece ser bem novinha. É dócil, brincalhona, adora crianças e se dá bem com outros animais, gatos e cachorros. Mais informações pelo telefone 9618 0936. Música Estão abertas até o dia 3 de agosto as inscrições para o Festival de Bandas de Garagem. Alusivo ao Dia dos Pais, o evento ocorrerá paralelamente ao BRIC, no dia 5 de agosto, neste domingo, no Parque dos DIC. O objetivo é abrir espaço aos músicos de Lajado e região, seja na forma de banda ou solo, para que mostrem seus talentos. No dia 2 de setembro, pela manhã, além do Festival de Bandas de Garagem, irá ocorrer também o BRIC e o Festival de Capoeira, com adeptos de todo o Brasil. E agora você acompanha o comentário do sociólogo Renato Zanella. Olá Rita, olá gente, pois hoje eu quero compartilhar com os nossos telespectadores de alguns momentos que é possível viver bem aqui pertinho do nosso município, do nosso grande município de Lajado. Pois vocês acreditam que num raio de 40 a 50 quilômetros nós temos mais de 37 cidades que nós podemos visitar. Visitar é pegar o carro e em meia hora, 45 minutos, no máximo uma hora, nós estaremos chegando em algumas cidades pitorescas maravilhosas, que tem acontecido muito desenvolvimento, muito progresso, muito trabalho, muito ritmo de transformação das nossas cidades. Estas cidades que nos circundam aqui, como Capitão, Coqueiro Baixo, Putinga, Ilópolis, Antagorda, Arvorezinha, Santa Clara, imigrantes, enfim, rocaçales, tem coisas muito lindas para oferecer e apresentar a todos nós. Lugares pitorescos, comidas típicas maravilhosas, pessoas de várias e várias gerações que podem nos mostrar coisas que aqui já não podemos mais ver na cidade. Gente, vale a pena hoje nós fazermos esta viagem, porque é uma verdadeira viagem e ver como está se modificando o Alto Itacoari ao nosso redor. Como está crescendo, como está florescendo, com o apoio da nossa universidade, com o apoio das nossas empresas pequenas, médias e grandes, com o apoio do governo federal e do governo estadual, nem tudo são flores. Existem ainda alguns municípios que estão necessitando de asfalto para a gente poder acessá-los e para a gente poder curtir estes lugares maravilhosos. Mas tudo crê que as lideranças estão encaminhando isso de uma forma muito positiva, de uma forma muito ativa. E a nossa região, que é uma região belíssima, que contempla várzeas e contempla montanhas, belas montanhas, belas paisagens, diversidade vegetal. Uma diversidade incrível que nós podemos ter aqui mesmo no nosso Vale do Itacoari. E não falo só isso porque o dólar aumentou e as viagens internacionais ou mais longas estão ficando difíceis. Falo isso porque nós temos que aproveitar aquilo que temos. E às vezes é mais fácil a gente olhar para longe, quando a gente tem aqui bem pertinho, bem perto dos nossos olhos, bem perto das nossas condições, lugares maravilhosos que estão se transformando e que a gente pode saborear muitas coisas. Gente, vamos fazer o nosso turismo no Alto Itacoari. Não custa muito, quase não custa nada. É o ato de ir e vir. E nós vamos nos surpreender com o que está acontecendo ao nosso redor. É isso aí, Rita. Por hoje é só. Obrigada, Renato. E até a próxima semana. O Informativo Notícias fica por aqui. Até amanhã. O Informativo Notícias fica por aqui. O que é importante para você? Ser ou ter? No Colégio Madre Bárbara, todos acreditam que somente se pode conquistar algo na vida depois de ser. É por isso que a escola trabalha na formação de valores humanos, capazes de fazer com que os alunos desperdem para uma vida em sociedade mais consciente e alinhada com os princípios da cidadania. Colégio Madre Bárbara. Quem passa por aqui, um dia chega lá. Acesse www.madrebarbara.com.br Acesse www.madrebarbara.com.br Acesse www.madrebarbara.com.br Bem-vindo a melhor noite da região. espaço climatizado, pub, camarotes, pista eletrônica embalada pelo melhor da house music, café virtual, a casa noturna mais badalada da região. Tem roupa pra você, um terno pro papai, é o estilo da mamãe, essa loja é demais, mas onde é que você vai? Nas lojas Delay. Semana de ofertas das lojas Delay, em Estrela, Languiro, Teutônia e Santa Cruz do Sul. Ternos masculinos a partir de 199,80 à vista. Calças jeans a partir de 49,80 à vista. Camisa social e esporte manga longa a partir de 49,80 à vista. Casacos femininos a partir de 99,90 à vista. Ah, e não esqueça de ir no Delay.